Com a gente aqui, enquanto a senhora vai passar, o pessoal, nós estamos aqui comprometidos, representando todos vocês do mundo inteiro, pelo sofrimento que Dona Socorro está sentindo, com a justiça e por outra sofrida. Quero agradecer mais uma vez a vocês, por as doações da camisa aqui no canal Vendas e Curiosidades, que estamos aqui lutando, gritando, com a justiça e com a dona Socorro, com a recabicação do tempo, para dar para o homem e para as pessoas que estão seguindo a senhora. A justiça de Deus não falha, você pode se esconder da justiça da terra, mas daquele lá de cima não. É isso que eu digo, de Deus não se esconder. Jesus é fiel. E Deus é fiel. É isso aí, Dona Socorro. Conte com o povo do mundo inteiro, em orações pela senhora, mandando um forte abraço. Eu vou dar um abraço aqui na senhora, ó. Esse abraço aqui, gente, foi vocês que mandaram para a Dona Socorro e a gente está dando em forma de agradecimento pelo carinho que vocês têm com a Ana Sofia, que vocês, o mundo inteiro, adotaram a Ana Sofia. Pelo carinho que vocês têm com ela e com Dona Socorro e com a família. Meu, muito obrigado a cada um de vocês, pessoal. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu agradeço a cada um de vocês que vieram. Deus abençoe a todos. Amém.